O LIVRO DE JÓ Olá queridos amigos, estamos iniciando o estudo do extraordinário livro de Jó, no qual encontramos profundos ensinamentos para os nossos dias. O livro de Jó começa apresentando um homem próspero, feliz e devoto. Por duas vezes o capítulo 1 diz que este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Sua vida, aparentemente pacata, muda repentinamente quando seu caso é discutido diante do trono celestial e ele fica no centro de um debate muito antigo, no qual está em jogo o próprio caráter de Deus. Ao descrever Jó, o escritor é específico sobre sua prosperidade material e familiar. Isso leva muitos a crer que ele foi um dos homens mais ricos de sua região. Sua maior riqueza, porém, não estava nos numerosos animais ou mesmo em sua família, mas na fé e no compromisso inabalável que tinha com Deus. Sua preocupação com a espiritualidade dos filhos é resumida na mesma expressão que identifica a vida do profeta Daniel. Jó servia a Deus continuamente. O capítulo mostra, no entanto, que seu mundo virou de ponta cabeça, da noite para o dia. Depois de uma denúncia feita diante de todo o universo, Satanás, o inimigo do céu e da terra, teve a chance de colocar à prova tanto o caráter de Jó quanto o de seu Deus. A acusação era que tanto o fiel homem de Us quanto o fiel Deus do céu agiam apenas por interesse. Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Disse o diabo. Ele estava sugerindo não apenas que Jó obedecia a Deus por causa das bênçãos que recebia, mas também estava insinuando que Deus só abençoava Jó para ser adorado. Ao acusar Deus e Jó, Satanás estava apenas fazendo aquilo que fez antes de ser expulso do céu, reclamando das decisões de Deus e questionando sua integridade, bem como caluniando aqueles que procuravam servi-lo. A grande pergunta era, Jó iria ou não aceitar a conversa do diabo? E assim como ele, colocar em dúvida a bondade de Deus? De repente, o livro destaca que um dos episódios da grande guerra cósmica entre Deus e o inimigo seria travado e decidido na arena do coração de uma pessoa, Jó. É importante notar que Jó estava confuso a respeito das calamidades que o atingiram. Jó, depois de perder todos os seus bens e filhos de uma única vez, lhe restou lamentar e dizer que era direito de Deus fazê-lo sofrer. Ele não entendia plenamente que havia um inimigo ao seu encalço, querendo usá-lo como uma prova contra a integridade de Deus. Mas, seja como for, isso nos ensina que mesmo as pessoas mais fiéis sofrem em sua trajetória neste mundo. Nessas circunstâncias, ainda que não tenhamos todas as respostas, podemos ser fiéis a Deus e, desse modo, honrar o seu nome diante de todo o universo. Que o bom País Celestial acompanhe você, nas suas lutas, nas suas decisões. Um grande abraço.